Música Seminário sobre Arbitragem Coletiva Societária, realizado no Superior Tribunal de Justiça, reúne ministros e especialistas para debater avanços relacionados à mediação extrajudicial de conflitos. O evento reuniu o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, os coordenadores científicos do seminário, o ministro Vilas Boas Cueva e o professor Márcio Guimarães, além da ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, juristas, especialistas e representantes do Poder Legislativo. A arbitragem coletiva é um tipo de alternativa, por isso que estamos aqui no Tribunal da Cidadania estimulando esse tipo de arbitragem como solução com rapidez dos litígios para que as partes saiam de mãos dadas e resolvam as suas demandas. Os palestrantes debateram as particularidades da arbitragem coletiva societária a respeito da confiabilidade e dos meios preferenciais das instituições para solucionar disputas de companhias de capital aberto, além de proporcionar uma reflexão entre a comunidade jurídica sobre problemas enfrentados pelas instituições arbitrais para viabilizar a implementação da arbitragem coletiva. Não há controvérsia quanto a aplicabilidade plena dos instrumentos hoje existentes na legislação para que arbitragens coletivas societárias possam ser implementadas com sucesso, garantindo, assim, uma maior eficácia na prestação judicial, para posicionar um maior acesso à justiça de todos os interessados, daqueles terceiros, daqueles investidores, daqueles minoritários que de alguma maneira se veem preteridos em alguma questão. Os painéis trataram da confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas, a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada e ainda o efeito vinculante deste tipo de arbitragem. A arbitragem coletiva societária tem sido um fenômeno já prático muito importante e que demanda soluções dogmáticas, soluções do dia a dia, até mesmo judiciais que já começam a aparecer. E para isso, então, os temas foram elaborados, de modo que cada palestrante pudesse demonstrar dentro da sua experiência prática, dentro do seu estudo, determinadas soluções. Soluções extras que veremos como serão aplicadas no dia a dia, buscando, obviamente, a tutela do direito da melhor forma, seja para os sócios, a própria sociedade, a coletividade, com segurança jurídica e previsibilidade, que é o que sempre aguardamos em toda a prestação judicial. É muito importante que essa arbitragem coletiva seja institucionalizada, até como uma forma de facilitar o acesso às arbitragens, mas, ao mesmo tempo, isso envolve algumas discussões e alguns desafios. E é muito interessante que esse evento tenha procurado mapear esses principais desafios para tentar orientar um pouquinho da nossa discussão. As palestras dos três painéis do seminário estão disponíveis no canal do STJ no YouTube, em youtube.com.stjnotícias.